O ritmo nunca faltou à poesia e à música, nem mesmo durante a Idade Média. Período conturbado para uns, lugar de inspiração para os da Weasel. A Doninha voltou atrás no tempo para recuperar as cantigas de amor, escárnio e mal dizer. A malta do hipólogo faz hoje em dia aquilo que os jograis ou os trovadores faziam naquela altura, na Idade Média. Usavam a canção como uma arma também para deitar cá para fora certas coisas que se calhar não eram tão politicamente corretas. A música de amor foi a primeira a ser servida. O single Dialectos de Tornura já toca nas rádios há algum tempo. A expectativa quanto às restantes, 21 faixas, era grande. O disco agora lançado mostra que há novidades em termos sonoros. Os da Weasel sempre foram ecléticos, mas neste disco ainda conseguimos ser mais. Temos uma diversidade incrível de participações que deram um input criativo muito importante. A letra imaginada pelo escritor José Luís Peixoto e a música interpretada pela Orquestra Sinfónica de Praga é o verdadeiro exemplo de cantiga de mal dizer. O álbum conta também com a participação dos Buracas Som Sistema, numa versão de Dialectos de Tornura, do Gato Fedorento, em Nigas, e de Bernardo Sassetti, para quem Jay compôs a palavra. A caminho da essência eu verifico a cadência da matéria que se mostra a mim, livro de regência matadora. Ele interpretou e arranjou. Obviamente que tem um cunho muito pessoal e quando falámos com ele foi mesmo nesse sentido. Aquele tema tinha que soar a Sassetti, foi o que lhe passámos. Ele obviamente sentiu-se então mais à vontade e interpretou à maneira dele e fez os arranjos à maneira dele. Este é para a banda o álbum mais abrangente em termos musicais, sem esquecer a identidade da Weasel. Dizem o que pensam, o que lhes vai na alma. Amor, escárnio e mal dizer é a prova de que o mundo pode fugir à crítica, mas não se pode esconder, pelo menos dos da Weasel. Amor, escárnio e mal dizer é a prova de que o mundo pode esconder, pelo menos dos da Weasel.